Olá, Brasil! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui para o canal capítulo 1. E hoje nós vamos falar sobre casamento de conveniência da Georgette Heyer. Mas antes da gente começar essa review, eu queria pedir para que você se inscreva e ative as notificações aqui do canal para você saber exatamente quando os vídeos saem e sempre está atualizado com o nosso conteúdo por aqui. Além disso também, acompanhe a gente pelas nossas redes sociais, seja pelo arroba canal capítulo 1 ou pelo arroba rebslu, que sempre terá atualização por lá também. Então, sem mais delongas, bora lá! A Georgette Heyer, ela é muito comparada com ninguém menos que a Jane Austen. Ela tenta trazer nos livros dela a essência ali do romance vitoriano, porém, este livro aqui foi publicado em 1934, ali no período entre guerras. Já vou adiantando que aqui você não vai encontrar nenhum conteúdo sensuelen. É um livro extremamente fofinho, romântico. Para quem gosta de romance assim como eu, embora eu tenha esse look trevoso... Eu gosto muito de romances assim. Então, vamos lá para eu contar para vocês um pouquinho sobre o que essa história se trata. A história se passa em 1776 e essa autora, ela é conhecida por conseguir ambientar os costumes ingleses da época muito bem. Então, você realmente é transportado ali para a Inglaterra do século XVIII. A história começa quando o conde Ruth pede a mão de Elizabeth Wynwood em casamento, porém, ela já ama loucamente um soldado com uma patente baixa que não ganha muito dinheiro. Se não fosse por esse pedido de casamento irrecusável, a mãe com certeza daria ali a mão da Elizabeth para esse cara com quem ela já é apaixonada. Algo assim já estranho por causa da época que a gente está falando dessa história. Mas, pegou todo mundo desprevenido esse pedido de casamento. O Rulo, ele cria uma família tradicional para que o nome dele perpetuasse e não ficasse com o primo dele malvado, que é meio que o vilão atrapalhado aqui dessa história. A Elizabeth, ela é considerada a beldade, assim, da família e não está nada feliz com esse pedido de casamento. Então, o final feliz da Elizabeth só é assegurado pela impulsividade de sua irmã mais nova, a Horácia. Vamos chamar ela de Horica, que é assim que ela é descrita nesse livro. Ela consegue ter uma audiência ali com o conde e, na realidade, é ela que meio que pede ele em casamento. Ela fala, chega para ele e fala assim, olha, vou te mandar real. Não vai dar muito certo esse seu pedido de casamento, você não vai ser feliz. E eu me disponho a cumprir com o seu pedido. Só que o Rulo acaba gostando da Rory. E ali a gente começa a perceber que começa a rolar um sentimento de reciprocidade, mas de amizade. Que é o que eles começam a construir no início dessa história. Diferente do que muitos romances por aí, vitorianos até, demonstram que o casamento é a grande parte final da história. É o grande ápice, né? Que é a mocinha e o mocinho que se casam. Aqui é apenas a parte inicial dessa história. Então, desenrolando a história, a gente vê que a Rory, ela vai se desprendendo assim, um pouco dos costumes do que se via na época. É bem legal porque ela vai jogar, ela vai estar lá no fervo. Ela está, tipo, se libertando de uma menina para se tornar uma mulher ali e se autodescobrindo. E ela tem um trato ali com o Rulo, que é basicamente que cada um siga a sua vida, mas vamos manter amizade e as aparências. Então, é isso. O Rulo, inclusive, tem uma amante. Acontecem várias coisinhas assim, ações ao longo dessa história que desenvolvem muito rápido, que passam muito rápido e que se resolve muito rápido. Então, já digo que é um livro para você relaxar, para você curtir, para que nada muito estranho aconteça, para que você não fique triste com um tipo de acontecimento com os personagens. Aqui vai ter um final feliz, gente, para quem a gente torce e para quem a gente se apega. Creio que não é um livro que você vai, assim, entrar nas profundezas dos pensamentos dos personagens aqui. Não vai acontecer isso, gente, juro. É um livro, assim, até um pouco raso, mas cumpre o propósito dele, que é entretenimento. Quando esse livro chegou, não sei se dá para ver, gente, olha que livro de capa horrível. Eu achei... não sei se dá para ver, mas olha... Eu achei péssimo. Até comentei com o Duílio, mas a diagramação aqui dentro é ok. Então, sem mais delongas, pessoal, esse vai ser uma review bem curta, mas eu sugiro para quem gosta de romance, assim como eu, sabe? Eu não daria cinco estrelas para esse romance, daria no máximo três honestos. Mas porque eu sou bem chata e eu não consegui me apegar tanto, assim, aos personagens. Algumas pessoas que eu vi review que fizeram desse livro gostaram muito, se apegaram, chiparam fortemente o Julian Rory, mas, assim, a diferença de idade entre eles, ele já é um cara bem mais velho, e ela é uma menininha ainda, é motivo de crítica aqui no livro. É, muitos personagens ali do contexto dos dois questionam essa diferença de idade, mas eu não consegui me apegar, gente, parece que eles não têm muita química, e, assim, eles descobrem que gostam um do outro logo no final. Então, não sei, acho que é um livro, assim, passar tempo ali em um dia, então, juro, é rápido, você vai ler rapidamente. É isso, gente, não tem muito mais o que dizer sobre esse livro, além de que ele é um livro tranquilo. Então, essa foi a nossa review aqui para o Casamento de Conveniência, espero que vocês tenham gostado, sei que foi rápido, mas, realmente, não tem muito o que dizer ficar enrolando sobre esse livro, além de que, leiam, é tranquilo. E é isso, pessoal, fiquem aqui com a gente para as cenas dos próximos capítulos, e é isso, beijos de tchau!